A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ramatiz, sinto a necessidade de mostrar serviço Sinto a necessidade Mas olha a outra E sim, contato especialista Isto vai poder ver o Ramatiz e tudo A meio do serviço tem que ir ao... R различões Expetivamente Expetivamente Mais Gente, é isso mesmo É uma maceração semicarbônica Um pouco de gelo seco Desengassamos a mão Vou mostrar também pra vocês o desengasso a mão E aí envelopa Passa um filme E dentro tem gelo seco Pra criar um ambiente inerte Tá bom? Tchau